Autorizado, bola que rola, vamos que vamos! Começa agora pra vocês, Utah Royals vs. BFC, válido pela NWSL, aqui diretamente do Canal Gold. Faz o Drillib, sai da marcação, coloca a velocidade agora, Bradford, tem mais jogador pra receber na esquerda, mas vai encarando ela sozinha, ela tá na frente, vai tentar batida direto! Sai, Roland por ali, espalma, mas tira a zaga de perigo, quase que começa ali a ampliar, abrir o placar, a equipe do Utah Royals. Sobra, sobra, sobra pra Kudanandi, avança, vem a movimentação agora do BFC, todo esse trabalho com a Bold, tenta o chute agora, passa pela linha de fundo, assustou a Raul, hein? O Utah Royals consegue roubar, tá chegando firme com o Danandi, olha o trabalho! Anulou! Anulou! Não deixou, vamos ver de novo o lance, tava já indo pro abraço, né, pra comemoração a Kudanandi, mas chega a Jacqueline com balde de água fria pra cima dela, falando opa, não. E aí, Mari? E a Rolgo vai agradecer a Juizona o resto da vida, né, a lambança que ela tinha feito, ah, mas realmente foi mão, né, foi toque de mão. Muito, muito esperta, né, a Kudanandi viu que a bola tava curta ali pra goleira, só que infelizmente a bola bate no braço dela, né, e se bateu no braço de quem faz o gol, infelizmente tem que anular, ela até fala, ó, bateu no peito, bateu, é, quis dar um migué ali. Então, um beijo também pro Tiago, que tá aqui acompanhando a gente, mandou um salve pra Feira de Santana, então Feira de Santana da Bahia, um beijão pra todo mundo, gente de todos os estados e regiões do país aqui com a gente, Babi. Maravilha, né, eu gosto muito do chat, porque o chat é incrível, impecável, maravilhoso, tá presente e marcando nessa presença do canto do mundo, do Brasil, enfim, né, um salve também pra dona Márcia Chacon, que tá acompanhando com a gente, também colocando, deixando, né, sua presença pra transmissão. Sejam todos muito bem-vindos, como disse minha amiga Mari, aqui pra essa partida de hoje, olha como vem chegando a equipe do BFC, já na movimentação Rio, tentou a batida direto, escanteio, tá, marca, invertida lá pela esquerda, bolão que tá chegando pela Monaghan, vai tentar a batida direto, gol, Utah Royals, abre o placar, a equipe mandante, Monaghan é quem faz o gol, um excelente gol, um excelente passe da jogadora do Utah Royals, passos dados, movimentação com o Rio, bola que volta, Mendes, capitã da equipe do BFC, Roland, olha só o perigo, a bola na grande área, vai sobrando pro Utah Royals, tira dali a zaga, Utah, entra na grande área, tira dali, rapidamente ali a bete, olha o perigo desse contato na grande área ainda, tá, viva a bola, gol! E o Utah Royals, numa bagunça na grande área, Mari Santos consegue ampliar ainda mais esse placar, dois pra elas, zero, BFC! O BFC voltou dormindo, né, Babi, nessa segunda etapa, mais uma chance de uma jogada que dava pra ter tirado, né, a zaga bobeou um pouco. Me perdoe, melhorarei pra próxima. Olha só, olha só, olha só, BFC chegando, o passe é bonito, a tentativa é boa, encara a marcação, a goleira, vai sobrando pro equipe do BFC ainda, tira o Utah Royals! Que perigo, Mari Santos! Já movimenta da Isasco, bola que retorna pra ela ainda, ganhando um pouco mais de espaço nessa linha, intermediária e ofensiva. Riu, bola lançada de cabeça! Gol! BFC! Com o Narandinha, quem faz é quem marca pra equipe do BFC, e ela tava buscando muito, um golzinho, Mari Santos. Vai sobrando por ali ainda com a Moriol. Tenta batida, a goleira tá por lá, olha só o perigo, mas apita a árbitra, vitória! Utah Royals 2-1, BFC, Mari Santos! Que final de jogo, hein, Babi? Final muito disputado, o BFC deixou tudo pra jogar no fim da segunda etapa, até a goleirona lá foi pra área. Tchau! 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 Tchau!